Flamengo e Corinthians, onde assistir horário, escalação e o quadro de arbitragem. Fala Rubro Negro, fala Rubro Negra, meus amigos e minhas amigas que estão aqui no canal ligados no Flá. Eu sou o Vani Lemos e o Flamengo enfrenta o Corinthians pela sétima rodada do Brasileirão após um bom jogo pela Copa do Brasil contra o Fluminense. E vamos te mostrar onde você poderá assistir a esta partida ao vivo, o horário, a provável escalação do clube mais querido e amado do Brasil e do mundo para você ficar ligado e atento e, é claro, o quadro de arbitragem que já é polêmico aí escolhido pela CBF para este jogo. Afinal, o clássico das duas maiores torcidas do Brasil vai ser transmitido em TV aberta? Te falo já já, mas antes de ficarmos ligados no Flá, deixa eu pedir humildemente a você, meu amigo, a você, minha amiga, que está aqui no canal, que nos visita e ainda não é inscrito, a se inscrever neste botão vermelho abaixo. Se inscreva-se, é de graça, você não paga nada, isso nos ajuda demais a trazer outros conteúdos sobre o Mengão aqui no YouTube. Eu conto com a sua participação, conto com a sua presença aqui no nosso canal. Falei? Olha, com duas vitórias seguidas pelo Campeonato Brasileiro deste ano, uma contra o Goiás, 2x0 no Maracanã e outra contestada contra o Bahia, mas o que importou foram os três pontos, né? O técnico Jorge Sampaoli tenta somar mais três pontos e encostar de vez ali dos líderes, já na sétima rodada do Campeonato Brasileiro, você vê aí a tabela ao lado, né? O Flamengo, então, tenta encostar ali no líder que tem 15 pontos, né? E com esta vitória contra o Corinthians, caso o Flamengo ganhe, de fato, no Maracanã, e também com uma combinação de resultados, o mais querido pode ficar a três pontos da liderança. Enfrenta o Corinthians, então, no Maracanã e fica ligado no horário para você não perder esta partida, hein? Ela acontece, então, às 16 horas, mais conhecidas como 4 da tarde, né? E vou mostrar para você onde vai passar esse jogo, vai passar em TV aberta. Te falo já, já, aproveitando, então, a oportunidade. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, isso é muito importante, hein? Olha, enquanto o time do técnico Vanderlei do Xemburgo está na zona de rebaixamento, você vê aí na tabela, né? Tenta seguir o Flamengo, os líderes, né? Caso vença aí o Corinthians nesta terceira, seria a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Aliás, pelo Brasileirão, o Flamengo e o Corinthians já se enfrentaram aí 73 vezes, com 26 vitórias no Flamengo, 18 empates e 29 vitórias do Flamengo. O Flamengo com um número ali de vitórias um pouco maior, 3 vitórias a mais, mas isso é pelo Campeonato Brasileiro, hein? Em casa, o Flamengo já enfrentou o Timão 38 oportunidades pelo Brasileiro, com 19 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Tem uma certa vantagem jogando sobre os seus domínios. Aliás, a maior vitória em casa do Flamengo foi um 6x2 do Rio-São Paulo, lá de 1950, não era nem nascido, né? Informação do portal OVOU, link aqui na descrição do vídeo. Nos últimos seis jogos pelo Campeonato Brasileiro, pelo Brasileirão, o Flamengo ganhou quatro e perdeu dois. Aliás, no ano passado, sob o comando lá do Vitor Pereira, ganhou o Flamengo em duas oportunidades. No Maracanã, por 2x1, por isso, e lá no Itaquerão, né? Na Arena do Corinthians, por 1x0. Então, ficou aí, veio pra cá, houve todo aquele fuzuê. Não ganhamos nada no primeiro semestre, o camarada foi embora e ainda levou uma bolada do Mengão, né? Lá em 2020, o Flamengo aplicou a maior goleada contra o Corinthians, jogando fora do Maracanã. Foi por 5x1 na Arena do Corinthians. Os corintianos acho que não gostam nem de lembrar desta partida, né? É, e então o Flamengo tem que aproveitar o mau momento do Corinthians, né? E a boa atuação lá contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, pra somar os três pontos que é o importante nesta partida. Você, torcedor, está mais preocupado em atuar bem contra o Corinthians ou a vitória em qualquer situação basta pra você? Pra mim, meu amigo, qualquer vitória, seja de Canela aos 45 do segundo tempo, tá valendo, o importante são os três pontos. No brasileiro, o que conta não é jogar bem, o que conta são os três pontos. Jogar bem é uma consequência. Mas eu quero saber a sua opinião. Você tem a mesma opinião que a minha? Ou é obrigação do Flamengo atuar bem em todas as partidas? Deixa aqui nos comentários a sua participação, a sua opinião é muito importante. Então, a TV Globo transmite o jogo entre as duas maiores torcidas do Brasil, domingo às 16 horas e também lá pelo Premier. Então, TV aberta aí para o clássico das milhões de torcidas entre Flamengo e Corinthians. Acho bacana essa transmissão para esse jogo no Maracanã. Mas se você estiver lá no ônibus ou em qualquer lugar, pode ver que tem o aplicativo do Premier. É desligado apenas para assinantes. Mas calma, torcedor. Se você não tem como assistir esse jogo pela TV aberta, trabalhando, está longe, está de alguma temissora de TV, você pode acompanhar a narração, então, pelos canais Flamengo e TV, pela Rádio TV, Rádio TV, Rádio News, aí pelo YouTube ou pelo Radinho, né? Em outros, em breve, nós vamos trazer aqui também, nós vamos transmitir aí o jogo sem imagens para você. Fica ligado, beleza? Aproveitando novamente a oportunidade, olha, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Você que não é inscrito, isso é muito importante para o nosso crescimento. Fica ligado, galera, no quadro de arbitragem escalado, então, pela nossa CBF, a nossa Confederação Brasileira de Futebol. Que sacanagem, hein? A CBF escolheu um árbitro que tem aí a fama de parar o jogo, né? Nas últimas duas partidas em que ele apitou, foram 91 minutos parados nos dois jogos. Olha isso, cara. É muita coisa. Ele está em primeiro lugar aí nesse ranking, né? Segundo lá, o Coluna do Fá, 91 minutos parados nos dois jogos que apitou. Praticamente não teve jogo, a bola não molou. Então, esse árbitro, Rafael Rodrigo Klein, costuma parar demais a partida. Terá como assistente, está aí o conjunto de Souza Maurício e o coelho Silva. Novar, Igor Júnior Benevenuto. Vou trazer aqui, então, algumas informações do Rafael Klein para vocês. Esse camarada aí que está aparecendo na tela, olha, apitou no Campeonato Brasileiro cinco partidas com 34 cartões amarelos e três penalidades marcadas nessas cinco partidas da Série A. Pelo Campeonato da Série B, apitou uma partida e deu oito cartões amarelos. Pela Copa do Brasil, apitou duas partidas e deu 19 cartões amarelos, uma média de mais de oito cartões por jogo. No Campeonato Gaúcho, na fase final, o Klein apitou duas partidas com 19 amarelos. Também, para ele, só vale acima de oito, né? E dois vermelhos por segundo cartão amarelo e nove cartões vermelhos em duas partidas apitadas lá pela fase final do Gaúcho, além de marcar três penalidades. Olha, esse camarada gosta mesmo de pênalti, gosta de dar cartão vermelho e gosta também de pedir aí, de chamar aí o cartão amarelo. Será que foi alguma pressão lá pelo Daronco não ter marcado na Copa do Brasil nenhum cartão amarelo para o Flamengo e marcou lá dois amarelos para a equipe do Fluminense? Será que isso já é uma pressão da arbitragem sobre a equipe rubro-negra por conta do jogo da Copa do Brasil? Aí colocaram um árbitro que dá cartão a esmo, né? Muito amarelo, muito vermelho, muita penalidade. Este jogo promete, escreve o que eu estou te falando, hein? E pelo Campeonato Gaúcho, ele apitou em seis partidas com 34 cartões amarelos. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Três vezes seis, dezoito. Seis vezes sete, nossa, é muito cartão amarelo. Marcou também um vermelho lá pelo Gaúcho. No total, em dezesseis partidas neste ano, ele marcou cento e quatorze cartões amarelos. É isso mesmo, cento e quatorze cartões amarelos. Dois vermelhos, né? Como segundo cartão amarelo. E dez vermelhos diretos, amigo. Dez vermelhos diretos. A cada dois jogos, ele dá o cartão vermelho direto. E a cada três jogos, ele marca uma penalidade. Vamos ver se neste jogo entre Flamengo e Coentes vai ter penalidade. Se vai ter expulsão. Agora, com certeza, teremos muitos cartões amarelos. Ele apitou também Atlético Paranaense e Goiás. Pela Brasileirão deste ano. Vasco e Palmeiras. Coritiba e São Paulo. Bragantino e América. E Goiás e Botafogo. Esses os jogos em que o árbitro apitou. Eu acho... Eu não coloquei aqui no quadro o provável Flamengo para este jogo. Mas eu vou falar aqui para você de cabeça. O provável Flamengo que eu, Wagner, escalaria para esta partida contra o Corinthians. Eu veria com o goleiro, o Matheus Cunha, lá na defesa. Parece que já vem melhorando aí desta inflamação, que é também complicado. Mas eu sou mais colocá-lo. Matheus Cunha, Wesley, Léo Pereira, Fabrício Bruno. E na lateral esquerda eu colocaria o Cebolinha para dar um descanso aí também com o Ayrton Lucas, que vem tendo várias e várias partidas seguidas. No meio de campo, colocaria então o Igor Jesus junto com o Gerson. Igor Jesus, Gerson e Victor Hugo. Para dar um descanso também para o Thiago Maia, avisando aí a Libertadores da América. Everton Oliveira e Matheus França. No ataque, o Gabi. Eu iria com o Gabi aí. Esse o Flamengo para esse... O provável Flamengo que eu colocaria aí para esta partida. O Corinthians, do técnico Vanderlei do Xemburgo, é que é o mais pobre para esta partida. Tem dois jogadores que são especiais, Roger Guedes e Yuri Alberto. O Flamengo deve ficar atento e ligado a esses dois camaradas para que eles não nos dêem problema lá no nosso setor defensivo. Fora isso, o Flamengo tem que vir para cima com a mesma metodologia que jogou contra o Fluminense. Nós já sabemos a forma que o São Paulo quer o Flamengo. É aquela forma abafando. Tendo uma quantidade numérica de jogadores muito grande. Seja abafando, seja abafando, seja retornando, né? Compondo ali o sistema defensivo. Mas o importante para esta partida é o Flamengo conquistar os três pontos. E olha, o Gabi treinou finalizações. Então, é um bom prenúncio de que nesta partida contra o Corinthians, o camarada erre mesmo, menos, né? Fique na cara do gol e marque sem nenhum problema. Falei, galera? Então, este é o meu provável Flamengo aqui de cabeça. Eu nem pesquisei, já fui falando. E aí? Eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, torcedora rubro-negro, meus amigos, minhas amigas, até os antes que estão aqui nos assistindo. Está confiante aí em mais uma vitória do Flamengo e uma arrancada no Campeonato Brasileiro? Confiante na terceira vitória seguida do Flamengo, nesta arrancada rumo aí aos líderes? Deixe aqui nos comentários do seu placar o meu 3x0 Mengão. O Gabigol treinou finalizações e nesta partida vai desencantar novamente. A você ligado no Flamengo e gostou deste conteúdo e ainda não se inscreveu, não marque bobeira. Se inscreva no canal para ficar ligado e atento então nas novidades, nas polêmicas sobre o Mengão. Se já for inscrito, meu, muito obrigado. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative também as notificações para receber aí todas as nossas novidades. Aí vou fazer uma pergunta para você. Se você quer contribuir com o canal financeiramente, fixe aparecendo aí na sua tela, uma contribuição de qualquer valor, seja um centavo, dois centavos, dez centavos, um milhão, o quanto você tiver para poder disponibilizar aí no crescimento do canal. Se não puder, só o seu engajamento, o seu like, a sua inscrição e o seu engajamento aqui, as suas opiniões, para mim já está de bom tamanho. Falei, Rubro Negro? Um grande abraço para você, vamos rumo à vitória aí contra o Corinthians, a terceira seguida você vê aí para a tabela, novamente para você, porque o nosso objetivo é subir na tabela. Não é jogar bonito, né, como foi contra o Inter e no final da partida não ter os três pontos. Essa é a minha opinião. Falei, galera? Um grande abraço para você, até a próxima, tamo junto, valeu! Falei, galera? Um grande abraço para você, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri